Música Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem legal e bem especial Que vocês me pedem muito, que é cuidados com a pele Bom, eu prometo trazer pra vocês, agora recente mesmo Tô dizendo agora mesmo, o spa caseiro, né? Pra vocês hidratarem, esfoliarem, enfim Tanto a pele como o cabelo Isso eu tô prometendo pra vocês Que eu vou comprar as coisinhas pra fazer E daí vocês vão acompanhar, tá bom? Até na hora de comprar, eu posso, quem sabe, mostrar pra vocês O que comprar, o que não comprar Ou o que você pode aproveitar que tem em casa Mas é tudo receita caseira Não vai precisar de, sei lá, de máscara Máscara pronta Vai ser máscara caseira Pra você economizar e ficar linda ao mesmo tempo, tá bom? Bom, vamos ao foco do vídeo de hoje Que é cuidados de pele E a pele, tanto do rosto como do corpo Vocês sabem que tudo começa na nossa alimentação Vocês sabem que aquele ditado funciona Você é o que você come É basicamente isso Se você comer muita besteira, muita besteira, muita porcaria A sua pele, o seu organismo vai ficar uma porcaria Isso é automático Claro que eu não tô falando isso pra vocês deixarem de comer, não Mas que tem que evitar, deixar pra comer no fim de semana Uma vez por semana E focar na alimentação saudável Por dois motivos Um, pro seu corpo manter saudável Pra você ter uma geração saúde E também pra sua pele ficar linda, maravilhosa Então tudo funciona Tomar muita água funciona Dois litros por dia, né mãe? Eu não sei se eu consigo tomar dois, gente Isso é o meu mal Eu tomo água Eu fico tomando toda hora água Mas eu prefiro suco Por isso que eu faço suco natural Porque o suco, automaticamente, ele retém água Principalmente suco de melancia, né mãe? Que é muito bom Que ele retém líquido, né? Ele retém água E é muito bom Então, prefiram comer bastante fruta Bastante verdura Tomar muito líquido Água Suco de laranja Suco de melancia Que tudo vai ajudar Então vamos acompanhar o vídeo Que as dicas são bem fáceis Pra vocês manterem aí no dia a dia E ficarem com a pele bem lenta Ou eu ia falar pele E ficarem com a pele bem linda Vamos lá? Tô com a pele Música 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 Bom gente, essas dicas legais, fundamentais, essenciais, vocês devem seguir sempre, sabe? Limpar sempre a pele, tirar toda a maquiagem, né? Hidratar com hidratante próprio para o seu rosto E também, gente, não tirar só a maquiagem com lenço umedecido ou com demaquilante Mas também lavar a pele, sabe? Para ficar assim, maravilhosa E, gente, olha só, eu faço muito isso porque eu vou ser sincera para vocês Que, bom, vocês acompanham, bom, não sei se vocês sabem Mas eu não passo maquiagem todo dia Eu faço assim, rímel é essencial Eu sempre passo rímel, às vezes eu vou para a academia só com batonzinho e rímel Só que, às vezes, eu fico sem rímel também, né mãe? Porque eu não gosto Mas, às vezes, eu estou com muita preguiça e quero deixar a pele respirar também, sabe? E é bom você deixar a pele respirar Então é bom, pera um pouquinho É bom deixar a pele respirar e tomar muita água Então, assim, gente, como eu fui sincera que disse que eu não uso todo dia maquiagem Eu não uso mesmo Eu uso para gravar, para sair, né? Algum compromisso, assim, importante, alguma coisa para fazer Mas é bom ficar sem maquiagem E, gente, não tem jeito, né? Não posso ver espelho Mas tudo bem Bom, espero que tenham gostado das dicas Elas são fundamentais, essenciais E em breve, em breve não Que em breve demora Estou falando recente agora Eu vou fazer o vídeo de spa Porque eu estou precisando de um spa caseiro também E vou compartilhar tudo com vocês Então, aguardem aí sentadinhas E fiquem conectadas ao meu canal Que já já sai, tá bom? Não já já hoje, tá? Calma, não me apressem Ok, gente? Não se esqueçam de curtir Muito, muito, muito Para ajudar na divulgação do canal Para nossa família cor-de-rosa crescer Não é mesmo? Então é isso aí Muito obrigada por tudo, por tudo, por tudo Fiquem com Jesus Um big beijo cor-de-rosa no coraçãozinho de vocês E não se esqueçam também de me seguir em todas as redes sociais Ok? Tchau Oi, gente Voltei Bom E nada Para substituir a água